Shalom, paz a todos. Bem-vindos de volta ao canal Mimos e Encantos com Fátima Maia. Eu vim fazer, finalizei a minha mandala russa imperial, tá? E conforme eu falei pra vocês no início do trabalho, eu iria tirar motivos de todas as peças que eu já fiz, minhas, criações minhas, né? Um pedacinho de cada um, um motivo de cada um, pra gente formar um trabalho maravilhoso. Então, pessoal, vocês estão prontos? Vamos começar, tá? Olha, esse centrinho aqui, eu iniciei ele, esse é o centro da mandala russa Nancy, que tem esses motivos aqui maravilhosos, olha. Perfeito, muito, muito lindo. Então, gente, o centrinho até essa parte aqui dos pontos baixos, eu tirei da mandala russa Nancy, um trechinho dela. Aqui, olha, destes pontos duplos até aqui, gente, é um trecho, um motivo da nossa mandala russa, eu até marquei aqui pra eu não me confundir. Eu comecei com o início, mandala russa Nancy, esse próximo motivo aqui é da mandala russa Scarf, que foi o penúltimo vídeo que eu liberei pra vocês antes desse daqui, tá? Bom, aqui, esse outro pontinho aqui, não está muito visível aqui pra vocês, mas nós temos castelinhos, tá? Os de cima, de baixo, de cima, de baixo, de cima, de baixo. Esse daqui é um ponto novo, pessoal, eu cheguei até ver, cheguei até printar, porque eu achei muito lindo esse motivo aqui, tá? E aí, eu pedi ajuda pros meus amigos, pra Barranque, né, da Rússia, e realmente eles têm um vídeo maravilhoso no canal deles, Barranque e Malani, são os nomes próprios do casal que eu tenho muita amizade, tá? Mas eles me ensinaram a fazer este ponto aqui, então, aqui, pessoal, é um ponto novo e diferente. Vocês me perdoem, tá pegando a sombra aqui, olha, né, do meu aparelho, do meu celular, que eu não consegui um ângulo aqui, eu coloquei na mesa pra mostrar pra vocês, tanto é que não cabe na mesa, então, tô puxando aos poucos pra mostrar pra vocês os motivos, né, que eu usei aqui. Bom, depois desse daqui, que foi Barranque e Malani que me passaram, Então, eu vou fazer mais trabalhos aperfeiçoando mais, porque foi a primeira vez que eu fiz. Mas, mesmo assim, olha, ficou um trabalho maravilhoso, tá? Bom, após esse daqui, eu voltei e repeti um trechinho da mandala Nancy, tá? Aqui, gente, esse trançadinho aqui, eu fiz duas carreiras, é um trabalho meu, tá? É um novo pontinho que eu fiz, fiz um teste, fiz dois motivosinhos, me apaixonei por ele, tá? Fica todo trançadinho, mas eu fiz só duas carreirinhas. Então, também é um ponto novo, ok? Aqui, pessoal, esses castelinhos aqui, isso daqui ficou marcado pra mim, esse motivo que eu criei, quando eu tive a Covid e eu, graças a Deus, venci a Covid. E eu estava iniciando um trabalho onde, quando eu finalizei, eu achei ele muito lindo e eu finalizei ele e já, assim, me curei da Covid. Então, eu coloquei o nome do meu tapete Vitória. Eu tenho dois modelos desse daqui, tá? Eu tenho o primeiro, que é Vitória 1, foi onde eu criei esses castelinhos. E depois, eu gostei tanto, que no Vitória 1 tem uma fase só desse castelinho, eu fiz o Vitória 2, tá? O Vitória 2, ele tem dois motivos desse daqui. Então, criação minha também. E aí, eu coloquei no Vitória 2 uma vez e depois eu repeti esse motivo aqui, tá? Bom, aqui, olha, na finalização desse motivo, eu fiz redinhas de ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes. Só que aqui, eu achei tipo assim, ó, a peça é toda modelo russo, concorda? Então, eu falei, não, eu vou fazer uns pontos cruzados pra não ficassem tão pobrezinho essas redinhas aqui, tá? Que se você faz com pontos baixos, ele fica mais bonito. Só que aqui, pra acompanhar a altura dos pontos altos, eu coloquei ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes. Quando eu fui fazer aqui, ó, fiz a primeira carreira de pontos baixos. Voltando pra esse trechinho aqui, olha, que é também a mandala russa Nancy. Então, eu usei três vezes esse motivo, que é maravilhoso. Ele dá um encanto no trabalho que vocês não têm noção, tá? E aí, eu resolvi, na segunda carreira de pontinhos baixos, eu resolvi fazer esse trançado pra não deixar tão morto aqui essa redinha. Aí, eu fiz o ponto trançado de três laçadas, só que eu fui tirando um ponto, dois, um ponto, dois, 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 tá? E depois, eu unifiquei o ponto da direita com o ponto da esquerda. E ele ficou lindo esse motivo aqui, deu uma graciosidade imensa pro nosso trabalho, tá? Bom, finalizei as três carreiras de ponto baixo, voltei para a mandala russa Nancy, que eu sou apaixonada por esse motivo. E pra finalizar, conforme eu falei pra vocês, eu coloquei na descrição do vídeo, um quilo do barbante Eco Brasil Qualidade Soberano, o fio 6 na cor areia. E um quilo do fio 6 na cor laranja. E eu usei exatamente dois quilos, então, foi um rolo de cada cor, eu gastei exatamente dois quilos aqui. Um quilo na cor areia e dois quilos na cor laranja. Quando chegou aqui no finalzinho, eu iria aumentar um pouco mais ele, só que a cor areia estava finalizando. Então, o que que eu fiz? Eu fiz duas camadinhas aqui, ó, daqueles picô gigantes, né? Você, no vídeo eu falo que você poderia terminar somente com as duas carreiras do ponto picô gigante. Mas aí, eu ainda tinha uma quantia do laranja, e resolvi fazer esse ponto duplo que a gente usou ele, pessoal. Aqui, olha, tá vendo? É o mesmo ponto, só que aqui eu fiz tudo de uma cor só. Eu fiz as duas carreiras do picô gigante, e já coloquei os pontos duplos. E aqui, como eu não tinha um total de fio pra finalizar inteiro de uma cor só, eu resolvi, eu tinha menos areia. Então, eu fiz as duas camadinhas de picô, e resolvi finalizar com os pontos duplos, e aqui também é o picô gigante. Aquele picôzinho que a gente faz três correntes, olha, um ponto baixo, três correntes, um ponto alto, e fecha junto. Um ponto baixo, o duplo, um baixo, e volta-se fazer o picôzinho. E ele deu um super encanto, super encanto, a finalização do nosso trabalho, tá? Então, tô trazendo ele todinho, vou liberar amanhã de manhã a última parte da nossa mandala, tá? Deixa eu dobrar aqui, porque, gente, realmente tá assim. É, não cabe na mesa, mas vocês veem que o meu trabalho, aqui ele tá, olha, ele tá assim. Mostrando pra vocês, ele tá dobradinho, só que vocês veem que o nosso trabalho, ele está completamente uniforme, ele está retinho, tá? Não tem nada, não tem nada, não tem nada repuxado, ficou assim, um trabalho exemplar. Eu espero, na verdade, que vocês gostem, né? Bom, gente, quanto à medida dele, o que que eu posso falar pra vocês? É, quando chegou aqui nessa parte, eu não havia colocado medida, né? Na descrição do nosso vídeo, então, quando chegou aqui, eu medi ele novamente. Até aqui, ele estava com 1,7m de diâmetro. E aí, eu calculei mais 3cm pra essa carreira, e deu exatamente, eu marquei na descrição, 1,10m, mas ele aumentou 2cm, tá? Então, eu vou agora editar novamente a descrição dos vídeos, vou montar uma playlist, agora que eu finalizei a peça, com todas as partes do vídeo, tá? Só que assim, ó, quando você abrir, gostou da nossa peça? Quando você abrir o primeiro vídeo, na descrição do primeiro vídeo, você vai entrar lá embaixo, na descrição, e tem o mais. Você clica no mais, embaixo dele, você vai ter link da parte 2. Um pouquinho mais abaixo, link da parte 3, da parte 4, da parte 5, da finalização, enfim. Se você salvar, tá? A parte 1, na descrição do vídeo da parte 1, você vai ter todas as outras partes, tá? Então, você não precisa ficar procurando. Abriu o link da parte 1, o vídeo da parte 1, começa o seu trabalho. Quando finalizar a parte 1, você clica na descrição, que tá embaixo ali do videozinho, tá? Que eu marco ali o peso, a medida, o barbante que eu usei, agulha número 4, tá? Que aqui é o fio 6, eu trabalho com a agulha número 4. Então, eu coloquei ali o essencial, que é o que eu gastei, um quilo de cada cor, agulha que eu usei, que é a 4 milímetros. E agora, quando começou a finalizar a peça, então, eu coloquei, porque eu tinha certeza que eu ia gastar 3 centímetros aqui. Só que passou 2, então, ficou com 1 metro e 12 centímetros. Ficou num tamanho maravilhoso, super perfeito. E assim, fiz com muito, muito carinho. Então, é mais um modelinho novo de Fátima Maia, Mimos e Encantos, tá? Eu falo pra vocês, eu incentivo as pessoas a criar suas peças. Vocês veem que daqui, gente, eu usei, basicamente, olha, o motivo Nancy, eu usei ele 3 vezes, tá? Então, eu usei um motivo. Aqui já é da Mandala Scarface, é o segundo motivo. Esse que o Barranque e Malani me passaram, são o terceiro. 1, 2, 3. Esse pontinho novo aqui, que eu fiz do trançadinho. O quarto ponto, que eu inventei esse pontinho, ficou muito legal. Aqui, o do tapete Vitória. Então, começa lá, um motivo, 2, 3, 4 desse ponto novo, 5 aqui do meu tapete Vitória. Aí, eu repeti novamente esse daqui que eu fiz, olha, que vamos por 7, né? Com esses pontos aqui. Aí, repeti o Nancy novamente. E aqui, o pontinho novo, colorido, de duas cores, tá? Que também é uma finalização nova, tá? Então, vocês veem que vocês podem criar. As pessoas que têm mais habilidade no crochê russo, têm a possibilidade de criar as suas peças. E, assim, transformar elas, realmente, em obras de arte, tá? Olha que peça mais linda. E a cor ficou esplêndida, tá? Esse tapete vai entrar, né? Na minha lojinha online, que eu estou montando, tá? Pra, tipo assim, pra venda, correto? Então, pego encomenda de todas as cores, envio para todo o Brasil, tá? Mas aí, o meu... Agora, eu tenho uma pessoa que me ajuda. É o Herbert, né? Diretor do canal. Já era pra gente ter feito muitas modificações. Mas eu, infelizmente, quando me vi doente, eu estava com a dengue. Então, eu pedi pra ele dar um tempinho, né? Eu não entendo muito dessas coisas. Eu sou mais a prática, né? De fazer o crochê. Enfim. Mas ele está montando pra mim uma nova capa pro canal. Enfim. Ele está montando os meus links pra venda. A minha loja online. Então, tudo vai começar a mudar aqui. E a gente vai procurar aperfeiçoar o máximo possível nos nossos trabalhos, tá? Bom, gente. Eu acho que aqui... Bom, eu fiz algumas marcações. Tá tudo certinho. Então, esse é o nosso vlog da mandala russa imperial, tá? Eu vou aproveitar aqui, se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho também pra receber todas as notificações. Porque toda semana eu tenho um vídeo novo no meu canal. E agora, muitas pessoas me chamam, né? Aí, entre os brasileiros, né? Teve uma votação. E eu permaneci por três semanas em primeiro lugar pela votação da rainha do ponto russo brasileiro. E eu, por três semanas, eu permaneci em primeiro lugar. E agora, estou em segundo, mas a gente vai continuar batalhando. Mesmo que eu fique em segundo lugar, eu fico muito feliz. Porque é algo, assim, inexplicável. Eu nunca tinha feito o crochê russo, né? E eu vou contar rapidinho aqui, abreviando um pouquinho. Teve uma época aí no meu canal que eu fazia muito crochê por gráficos. E o que que acontecia, gente? Eu fazia por gráfico, mas assim, nova no YouTube, não entendia de muitas coisas, né? E aí aparecia um, olha, essa é cópia do meu trabalho. Você fez a cópia do meu trabalho. Você copiou o meu trabalho. Falei, não é possível. E eu fazia tudo por gráfico. Tanto é que eu tenho livros e livros, né? De gráficos. A partir daquele momento, eu resolvi não mais usar os meus gráficos, tá? Embalei meus livros, guardei no guarda-roupa. Falei, não vou mais. E eu tava tão triste, muito, muito triste. Assim, por ser acusada de coisas que eu não havia feito, né? Eu acho muito ridículo você ficar copiando. E eu, quando eu tiro alguns motivos dos canais russos, eu nunca faço igual. Eu mudo alguma coisa. Porque antes, né? Tinha aquela coisa de plágio no crochê e tal. Então, se uma pessoa postasse um vídeo, por exemplo, com esse castelinho. Esse castelinho é criação minha, tá? Mas se a pessoa usasse o mesmo castelinho na peça dela, eu poderia pedir, sabe? Detectar como plágio. Até mesmo o YouTube fazia isso. Detectava como plágio. E obrigava a gente tirar a peça. Aí, eu fui entendendo como é que se... A política, né? Do YouTube. Como que se deve postar. O que você deve fazer pra saber que você... A sua peça não está igual às outras. E pra evitar esse negócio de plágio, muita reclamação. O que que o YouTube fez? Bom, o que que você pode fazer? De repente, você vai fazer um tapete e você deseja gravar. Você é uma pessoa YouTuber. Você grava e você quer gravar a minha peça. O que que você não pode fazer? Copiar ela do início ao fim. Exatamente igual. Você tem que acrescentar algo mais. Então, ficou muito mais fácil pra gente trabalhar. Nós podemos fazer muitos e muitos trabalhos, tirando alguns pontos de outras pessoas, de outros trabalhos. Só que você tem que acrescentar algo mais na tua peça, algo mais diferente, tá? E foi o que aconteceu quando a polonesa me pediu. O meu tapete Vanucchi fez um sucesso tremendo. E tem uma polonesa que só posta no Pinterest. E ela me pediu. Ela me pediu para que ela pudesse, porque ela gostou demais, né? Do meu tapete Vanucchi. E hoje, quando você abre o Pinterest, esse aplicativo, você vê imensos trabalhos que ela criou, inspirada no meu trabalho, tá? Tapete Vanucchi, eu vou gravar, eu fiz, mas eu fiz de algumas cores. Eu vou gravar ele inteiro, né? É, pra vocês terem uma outra noção. Porque o crochê russo, ele é lindo de duas cores, de várias cores. Mas o crochê russo, com uma cor somente, ele dá um encanto muito maior, tá? Então, o meu eu fiz colorido. Ela me pediu. Eu deixei que ela, né, gravasse a minha peça. E ela fez, assim, uma composição de pontos diferentes. Ela aumentou. Ela fez crescer o trabalho. Ela inventou motivos por através dos meus pontinhos russos. E, pessoal, é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês. O sol nasce pra todos, a sombra pra quem merece. Cada um tem o seu jeito de explicar. As pessoas, às vezes, não gostam da minha explicação. Mas tem o mesmo vídeo com algo diferente. Tem lá, por exemplo, da polonesa, tá? Então, você não quer assistir o meu, não gosta do meu? Passa pro canal dela e assiste. Eu não lembro o nome. É uns nomes estranhos. A gente acaba não lembrando, né? Mas isso me veio à mente agora. Então, eu comentei. Da mesma forma, muitos motivos meus, eu também tiro dos trabalhos dela. Tá? Do MixiCandy canal, que é um... Nossa, um canal. A Jessie é uma pessoa magnífica, maravilhosa. Já fiz diversos trabalhos dela. Modificando alguma coisa, né? Mas sempre marcando ali, olha, esse é um trabalho da Jessie, do canal MixiCandy e tal. Se as pessoas prestarem atenção, elas vão ver, vocês vão ver, que eu comentei, que eu falei que era algo parecido com o da Jessie, só que não exatamente igual. Tá bom? Bom, o que eu vim aqui, na verdade, falar mesmo, é sobre essa peça que eu finalizei, tá? Então, olha, ficou. Nossa mandala russa imperial, ficou com 1,12m, e eu gastei 2kg do barbante 6, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, podemos estar juntos aí, novamente, no próximo vídeo. E eu peço a vocês, então, curta, compartilha, se inscreva no canal, tá? Pra receber toda a notificação de um novo vídeo que eu postar. Bom, recebeu a notificação? Então, se você gostar, assista, confeccione, compartilhe com os amigos, né? Os meus trabalhos é líder em compartilhamento, principalmente pelo WhatsApp, tá? Então, gostou, curta, compartilha, se inscreva. Se puder, dê uma ajuda pro canal, tem o coraçãozinho ali embaixo, valeu demais, aqui debaixo. Coraçãozinho, valeu demais, procura ser membro. Se você não quiser ser membro, muitas pessoas não têm cartão, tem que ser um cartão de crédito. E eu sei da dificuldade das pessoas, porque eu também sou uma pessoa limitada, né? Então, eu tenho um grupo do WhatsApp, tá? É onde as meninas, ao invés de ser membro, elas me fazem um pique de 10 reais no mês, isso é mensal. Entre o dia 1º e o dia 10, cada uma delas faz uma doação de 10 reais, gente. É um valor, assim, super baixo, onde, neste grupo do WhatsApp, ela pagando os 10 reais mensal, ela tem direito a participar do grupo, então adiciona essa pessoa no grupo, e qualquer dificuldade que você tenha, pode ser até com o trabalho de outras pessoas. Eu não ligo, eu estou aqui pra, se eu quisesse ficar rica, se eu quisesse passar por cima das pessoas, eu não estaria fazendo vídeo público, eu estaria fazendo aula e vendendo, enfiando a faca em vocês, tá? Então, pra continuar comigo e ter uma garantia de que você vai ser, vai ter uma estrutura pelo WhatsApp, porque a gente tira fotos, pela foto eu vejo o que está errado na peça da pessoa, e assim todos conseguem concretizar o seu trabalho. Então, se você quiser, eu vou deixar na descrição desse vídeo o número do meu WhatsApp. Se você quiser entrar no grupinho, é só fazer o Pix, entre em contato comigo, eu passo a chave, você faz o Pix de 10 reais e eu te coloco no grupo, e toda dificuldade que você tiver, se você quiser, manda pro grupo, tira a foto, manda pro grupo, e eu, Fátima Maia, honro o meu canal, tá? Honro o meu canal com a minha bondade, com a minha vontade de ensinar, e assim, ver, a alegria minha é ver vocês concretizarem um trabalho meu. Eu fico super feliz, eu fico super emotiva, tá? Eu não cresço, eu não tenho ganância, o que eu quero é continuar postando os meus vídeos, tá? E gostaria da reciprocidade de vocês, de pelo menos, dar uma curtida no trabalho, comenta, tá? Porque isso ajuda demais. Não quer escrever, coloca um coraçãozinho, coloca uma carinha ali, mostrando que você gostou, ou também que não gostou, pode colocar, e isso ajuda muito pro crescimento do canal, tá bom? Então, pessoal, vim, já falei demais, já estamos chegando nos 29 minutos aí, desse vlogzinho, mas eu creio que foi válida a nossa conversa, tá? Então, tá aqui nossa peça linda, maravilhosa, e eu fiz um videozinho com essa peça aqui no chão, pronta. Então, depois de conversarmos aqui, eu vou colocar agora, né? Vou encerrar essa parte aqui, que eu estou gravando na mesa, e vou deixar o videozinho pra vocês, que eu filmei, o tapetinho no chão, bacana, com peso, medida, tudo direitinho, o que nós gastamos, tá bom? E pra você ter uma noção melhor de como ficou a peça aberta, tá bom? Gente, shalom, que Deus abençoe a todos, e até a próxima, se Jesus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.